Música No caso de hoje, nós vamos almoçar na casa do morador da comunidade mesmo, que ele oferece um apoio para a gente para o final do trecho, na casa do Sr. Ramon, lá na Lagoa do Brás, no quilômetro 14 desse trecho. Música 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 Eu quero ver, eu quero só ver, atenção, é, é, já passou, olha, passou, qual é a desculpa do, está a gente só enquanto, você saber se o companheiro, é esse pula seca, é ela que pula seca, é sintomada, a cabeça que vai lá, isso já, Música 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 Então vai pra cá Tem uma marcação aqui ó Na pedra Cleide Trouxe uma coisa aqui que eu Brincava quando era menino Pra você Aprender e conhecer Sabe disso? Não Bota a orelha pra cá Puxa o cabelo A gente tava tomando banho Por que que você saiu correndo? Deixa eu puxar a mara aqui Tá água bem geladinha Um brinco, um brinco Não é? Não é? A correnteza não é forte A correnteza não é forte O problema não é a correnteza em si São os acidentes dos buracos Cadê Raquel? Mas aí a gente A gente tá bem preparado Com uma mochila de... É pra fechar aqui? Não Não Encontrou aberto Não, que serra é essa? Serra? Não é uma serra não Isso aqui é a serra da Borburana Serra do que? Serra da Borburana Eu pensei que a serra do que planta é essa Serra da Borburana Essa correnteza é forte Que aran havado Que aran havado É uma gritaria É fobre Que aran havado É um aran havado Eu vou cair Um aran havado Hum, que bom É aqui subindo, é? Não, não É porque o meu lado sobra Ah, bati no celular que cai no chão Você não avisa? Está recuperado Ah, sim Cuidado não fica aí na frente, gente É Atenção Foi recuperado esse celular que estava na trilha Foi de algum caminhão Achado não é roubado Vamos A cabeça para baixo Cadê o? Cadê o? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí, Gandarilho? Bem-vindo, chegamos agora. Tem que manchar fôlego. É isso aí, isso é bom. Olha essa vista. Não é? Maravilha. Maravilha. Falei ao rio Curimataú, aquele rio? É o rio Curimataú. 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 É o rio Curimataú, Legenda Adriana Zanotto